Olá meus queridos, hoje vamos falar de um assunto quente que tá a rolar na nossa terra. Preparem-se porque essa história é mais doida que chapa sem travões. Imaginem só, lá na vila da maniça, um jovem foi parar nas mãos da polícia só porque abriu a boca pra apoiar o Venâncio Mondlani. E adivinhem? Isso aconteceu bem na cara do Chapo. Eis, que confusão. Vamos lá destrinchar essa baboseira toda. Hum, um jovem daqueles com sangue quente nas veias decidiu mostrar que tá do lado do Venâncio Mondlani. 2. O problema? O Chapo tava lá, olhando tudo com aquela cara de quem comeu e não gostou. 3. Num piscar de olhos, o jovem tava algemado como se fosse um bandido de novela. Agora, meus caros, vamos pensar. Será que isso é justo? Um gajo não pode mais abrir a boca sem ir parar na esquadra? Isso tá mais errado que chapa lotado em dia de chuva. E vocês, o que acham? Será que o jovem exagerou ou a polícia que tá a passar dos limites? Deixem nos comentários a vossa opinião, porque essa conversa tá mais quente que pão saído do forno. Mas falando em Venâncio Mondlani, vocês sabiam que ele é um político que não tem papas na língua? O homem é conhecido por dizer o que pensa, mesmo que isso faça alguns poderosos ficarem com a cara torta. E o Chapo? Bom, esse é um nome que faz muita gente tremer na base. Mas será que ele tá a perder a paciência com a oposição? Isso tá a ficar mais complicado que matemática na escola. Agora, uma pergunta pra vocês queimarem os miolos. Se você pudesse fazer uma pergunta pro Chapo, ou pro Venâncio Mondlani, qual seria? Manda nos comentários, porque a gente quer saber. E atenção, essa história tá longe de acabar. No próximo vídeo, vamos trazer mais detalhes sobre esse caso que tá a deixar todo mundo de boca aberta. Será que o jovem vai ser solto? O que o Venâncio Mondlani vai dizer sobre isso? E o Chapo, vai se pronunciar? Não percam o próximo episódio dessa novela da vida real. Vai estar mais animado que baile de chitique. E já que você chegou até aqui meu querido, faz assim, dá um like nesse vídeo como se fosse uma chapada no calor de Maputo. E se inscreve no canal, porque a gente tá sempre a trazer as notícias mais quentes, tão quentes que dá pra fritar um ovo. Lembrem-se, fiquem atentos porque nessa terra, as coisas mudam mais rápido que as cores de um camaleão. Até a próxima e não se esqueçam, conhecimento é poder, mas fofoca é diversão. Tchauzinho!